Pelo lado havaiano, o time segue reforçando a equipe. Na tarde de ontem, mais um atleta chegou na ressacada e foi apresentado. O lateral João Paulo chegou acompanhado de um ex-jogador do maior rival. As atenções eram para ser pra ele o novo lateral do Havaí. Fisicamente, 100%. Vinha jogando regularmente no Bahia. Depois que teve o embrólio da minha renovação de contrato, acabou que saí do time, que saí natural em qualquer clube. E eles foram testando as opções que tinham lá. Mas treinando normalmente, desde o dia que cheguei já estou treinando normalmente com a equipe, com o grupo. Não estou fazendo nada em separado, a parte. Fui aprovado em todos os exames. Mas João Paulo perdeu destaque quando um ex-atacante vestiu a camisa do Havaí. Ao BNI, até então, ídolo da torcida avinegra, dono de uma história marcante com as cores do time rival. Estava vestindo, agora, as cores havaianas. Bena, como é carinhosamente chamado, é o segundo maior artilheiro do Figueirense. Mas o ex-atleta também já entrou em campo pelo rival. No início da década de 90, Bena jogou pelo Havaí. E foi em uma visita ressacada que surgiu o convite de fazer parte da apresentação de João Paulo. Como a UBNI encerrou a carreira aqui no Havaí, o Havaí presidenciou ele com a camisa retrô, que ele fez questão de vestir, para mostrar também o carinho que ele tem pelo Havaí. E eu convidei-o para vir participar da apresentação do João Paulo. A presença do passado pode, quem sabe, inspirar o presente. Já que o jovem João Paulo chega com sede de vitória. Tanto é verdade que o atleta deixou o Bahia para morar em Florianópolis. E já queria ter entrado em campo contra o ex-time da primeira rodada do Brasileirão. Queria ter jogado no sábado passado. Estou muito motivado, muito ansioso para poder jogar também, porque a gente quer estar aqui para jogar. Não estou aqui a passeio, nem nada parecido. Estou aqui para jogar, para trabalhar. Então que a ansiedade da juventude ganhe inspiração na história de um passado que deixou saudade.